Um dia me disseram Um dia me disseram Que as nuvens não eram feitas Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita um vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Que eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem esta prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia é um dia comum A vida imita um dia me disseram A vida imita um vídeo Sonhos que podemos ter Sonhos que podemos ter Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Que as nuvens não eram de algodão Sem querer eles me deram Que as nuvens não eram de algodão E a vida imitação E a vida também tem Uuuh Uuuh Uuh Uuh Uuuh Uuh Sonhos que podemos ter.